Fala aí galera do canal, mais uma vez aqui Leonardo Oliveira com mais um de nossos vídeos É isso aí, espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores que a gente tem postado E hoje a nossa aula vai ser muito legal, mas primeiramente aí você que é novo no canal Já chega aí, já se inscreva pra estar ajudando o canal, já deixe seu like se você gostar desse vídeo E se ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário, beleza? Que a gente vai estar respondendo, que a gente puder estar ajudando, vamos estar ajudando, beleza? Então é o seguinte galera, hoje vai ser uma aula muito legal, de uma ideia aqui de virada Onde você pode estar aplicando no worship, como eu apliquei aí Ou você também pode aplicar em outras formas, em outros grooves, em outras ideias diferentes Vamos lá então, vou estar passando passo a passo pra vocês Espero que vocês gostem, já marca um amigo pra estar assistindo esse vídeo, beleza? Tamo junto, vamos lá pra aula Primeira parte, rumo de 6 notas Primeira parte, rumo de 6 notas Segunda parte, tercina nos tons Agora vamos fazer as duas partes Então galera, agora vamos fazer as duas partes Vamos jogar essa aplicação no groove, beleza? Vamos lá, bem simples Beleza? Depois do 3, de novo Só isso, vamos lá, um pouco mais rápido Espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem, já deixe seu like E deixe aí seu comentário se ficar alguma dúvida, beleza? É isso, tamo junto, Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau